Uma música que foi marcada pra mim foi essa, quando meu irmão partiu, muita gente conhece. Me sinto só, mas sei que não estou, pois levo você, meu medo se vai, recupero a fé, e sinto que algum dia ainda vou te ver. Cedo ou tarde, cedo ou tarde, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza não, sei que quando eu canto.